Eu já fumo com isso e tô na tua aldeia Hum, hum, não vou condenar Tô a te amar e não sempre irá E quando me colocas, hum, para a rua A cidade me passa forte para a rua Que o jeito malandro me faz delirar, baby Quando me colocas, hum, para a rua A cidade me passa forte para a rua Eu já fumo com isso e não me faz delirar, baby Quando me colocas, hum, não vou condenar Porque eu estou na tua aldeia Quando me colocas, hum, não vou condenar Quando me colocas, hum, não vou condenar Porque eu estou na tua aldeia Mereceram que eu não conheço, hum, não vou condenar Eu vou estar derrindo, hum, até que eu siga Eu já fumo com isso e não vou condenar Eu já fumo com isso e não vou condenar Eu já fumo com isso e não vou condenar Eu já fumo com isso e não vou condenar Vem, faz assim, tá cuia, bala, bala, não vou parar Continua, atarraxar, do jeito que tu sabes te achar Mas se não sofrer, vou te ensinar, não tenho pressa Que chega lá, me enlouquece, me tira o estresse Já sei, tu não, tu não me tens Tá no caminho certo, teu jeito desperta mesmo no tempo Mas quem não sabia, atarraxar e uma multa aqui Não, tem que respirar, está bom como dá Ai, 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 aqui está pra faltar um ar Me toca, me toca, eu vou acordar É medo, hoje eu só posso esmeralhar Se me toca, eu quero pra mim Se me toca, eu sinto pra mim Se me toca, puxando mim, puxando mim Puxa, se me toca, eu vou acordar Se me toca, eu vou acordar Daquele jeito que me guiou Eu sei saber o que fazer Fiquei bem quieto, mas tava pra ver Que eu me dera que neste momento Tu fosses a água pra me arrefecer Podes pensar, o teu falho é burrice Eu já te disse, eu mesmo me amice Mas é que me dá, tô com muito frizz Tão grave, eu te falo, porque tu já pense Me testa uma olhada, mas com o som E a minha vida é perigoso Faz o que quiser, eu sou o teu amigo Mas não abuses comigo Se me toca, eu quero mais Se me toca, eu sinto pra mim Se me toca, puxando mim, puxando mim Puxa, me toca, eu vou acordar Ai, 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 ai Se me toca, eu sinto pra mim